Na coluna do coordenador de agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Roberto Rodrigues, ele fala sobre a COP26 e quais serão os possíveis desdobramentos para o Brasil e como é importante fiscalizar métricas que serão impostas para o país durante o evento. Vamos acompanhar o comentário dele. Oi, gente. Na semana passada e nessa semana está acontecendo a COP26 em Glasgow, na Escócia, para discutir um tema importantíssimo para o mundo inteiro, ligado às mudanças climáticas. A grande questão será resolver quem vai cuidar das metas decididas pelos países, quem vai fiscalizar que estão sendo cumpridas, quem é que vai cuidar disso tudo. Mas para nós aqui no Brasil é muito importante discutir as métricas em relação a pegada de carbono, carbono, a carbono na fronteira, coisas que estão ganhando uma dimensão muito mais forte. Daqui para frente será cada vez mais importante a preocupação com a descarbonização. Nós não podemos simplesmente aceitar as métricas que os outros países nos coloquem como definitivos. Temos que discutir, mostrar as nossas métricas e apresentar os nossos trabalhos, os nossos resultados de forma científica, técnica, absolutamente irretorquível, para que tenhamos uma posição de brigar, num bom nível, mas sempre com argumentos científicos que sejam absolutamente corretos e indiscutíveis. Tendo em vista esse objetivo de criar as métricas próprias e as metas próprias com consistência científica, estamos criando na FGV um observatório de bioeconomia, que será lançado agora no próximo dia 5, novembro, sexta-feira que vem, em uma solidariedade pública. Esse observatório tem um objetivo muito claro. Primeiro a gente vai fazer a informação, toda a informação que existe no Brasil sobre a economia, vamos centralizar aqui. Pensar em realizar trabalhos e estudos que mostrem a nossa sustentabilidade absolutamente clara, e sejamos capazes de mostrar também como o Brasil tem métricas positivas e claras na direção da descarbonização. Esse observatório de bioeconomia da FGV é uma inovação importante que vai ajudar muito a cultura brasileira daqui para frente. Vamos ter uma posição muito clara. Nada de depender do que os outros dizem para a gente. Nós vamos mostrar a nossa verdade com ciência, com tecnologia e com conhecimento. Vem trabalhar conosco. Vem participar do Observatório de Bioeconomia da FGV. Uma instituição nova, muito ligada à modernidade dos tempos que vivemos. É isso aí, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.